Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal da Galoris E hoje trazendo novamente um quadro, recriando os quadros da TV Relembrando o icônico banheiro do Gugu Só que como tá muito frio ali fora, a gente botou uma banheirinha aqui aquecida E vai sair uma galinha com isso Tá com febre? Estamos aqui com a nossa galera, Marretão Tô aí de segunda voz, galera E participação ilustre da vovó, vovó do ré Tá aí Eu tô passada, chocada Então o cara vai ter um minuto, quem pegar mais sabonetes vence Vamos lá, Marretão, vai mais, bota O nosso primeiro candidato, a não-Hollywood Tem um minuto aí pra disputar com a vovó, vamos lá Bora garoto Entrando na piscina, bora Hollywood Galera, nos dá hein Um, dois, três e já Vai filhão O Hollywood tá defendendo Vovó ataca Derruba água na banheirinha Olha o Hollywood tá afogando Olha o Hollywood afoga Não consegue gastar nem o sabonete Defende, vó Vai, vovozinha Não deixa não, vó Tá defendendo Derruba mais água Cadê o sabonete? O Hollywood afoga Bora, Hollywood Bora, moleque Achou um Um Bora Bora, Hollywood Uba, 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 e Uba, uba, e Uba, 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 e Hollywood Vamos lá, defende A esposa tá acirrada Um Acabou Um sabonete Pra mostrar pra vocês aqui Olha o Caralho E agora vamos pro próximo candidato A não-Zika A não-Zika A não-Zika não é doente Pera aí, pera aí Cê é o bicho almeno, hein, doido Sai, vó Sai daqui Sai do perigo De três quatro Tô na moral Galera, um minuto novamente Vamos pra próxima batalha Ó, no três, hein No já, na verdade Um Dois Três E Valendo Zika começa atacando Zika procura o sabonete Vó, defende, vó Bora, vó Segura ele Segura Segura, vó Zika não tá Querendo morar Um sabonete Um sabonete Tá melhor que o Hollywood Pegou um já, pô Defende, defende Zika tá rodeando a banheira Não tem que nem morar o cabelo A progressiva Dois a zero Eu tô brabo Dois a zero É a vó Alô, agarra Bora, bora, bora Bora, bora Sentiu o terceiro Bora, três a zero, hein Bora Alô, a sorte da Eva Alô, tempo esgotado, hein, galera Tempo esgotado Aí, Zika Calma, calma, calma Galera, resultado do Zika Foi melhor que do Hollywood Conseguiu dois sabonetes Agora conseguiu um dos dois Não, declaração Qual que é seu depoimento aí, Zika? O que você achou dessa disputa aí com a vovó? Vai entrar no melhor, mas depois o vó Zika tá na frente, hein Dois a um Agora o próximo Fernandinho O nosso bombado agora, hein Bora lá, Fernandinho Mostra Chefe tá vindo, chefe tá vindo Bora, moleque Pescoço Nossa No já, hein, galera Vamos lá, cronômetro Zerado um minuto Um, dois, três E valendo Fernandinho já começa com a tática diferente Já loga a folga ali Ó, já conseguiu Ó, isso Double kill Double kill Double kill O moleque é brabo Bora, bora Pendura no pescoço dele Defende, bora Segura Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Fernandinho desgovernado Mas empata com o Arão Zika Fim de batalha Fernandinho Primeiramente, seu depoimento contra o Bovoi O que você achou? Disputa cirrada? Como foi? Cirrada demais Difícil, mas graças a Deus O chefe prevaleceu Então ele conseguiu empatar com o Zika Dois sabonetes Mostra pra galera Dois sabonetes Então, nosso resultado O Arão Zika Dois sabonetes Fernandinho Dois sabonetes E Hollywood Um sabonete Hollywood tá em último Vamos pro nosso próximo agora Anão Bruxo Que eu tô botando Vem em tu, hein Bora, bora, bora Então bora lá Mostra o shape aí Próxima batalha Bruxo e vovó Vamos lá, vovózinha Vovó, defende isso aí agora Um Dois Três E valendo Bruxo começa com a tática ali no meio de campo Calma Bruxo começa a não acautela Bora, Bruxo Segura ele, vó Segura Puxa o cabelo Puxa o cabelo Ó, Bruxo começou Com o sabonete Bora, Bruxo Segura ele, vó Bora, Bruxo 40 segundos, hein 40 segundos Bora, bora Segura o garoto Segura o garoto, vó Defende? Isso Puxa o pescoço Puxa o pescoço Puxa o pescoço Puxa o cabelo Bora, bruxo, bora Bora, bruxo Bora, bruxo 15 segundos Bora, bruxo 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Não, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Vai, vai Vem cá Olha o tempo Passou de um minuto Passou de um minuto Passou de um minuto Não, não Mostra lá É verdade Tinha que colocar aqui dentro Tinha que colocar aqui dentro Isso é verdade Passaram 66 milésimos Então Foi apenas um sabonete Então Resultado ficou o seguinte Hollywood e Bruxo Com um sabonete E Zika E Fernandinho Com dois sabonetes Pra rolar um desempate Vamos ter que ter mais Duas batalhas 30 segundos Fernandinho 30 segundos Zika Então vamos lá, Zika Só cá Só cá Aí, garoto Então vamos lá, Zika Pra próxima batalha O cara tá no shape Agora ele tá com sangue no olho Bora Galera No já, hein 1, 2, 3 E valendo Bora Siga com a tática Diferenciada Bora, Zika 1 a 0 Com apenas 10 segundos Bora, Zika Bora, Zika Dois sabonetes Dois sabonetes 3 3 Terceiro 3 Bora Acabou 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 É verdade Até o apresentador confundiu agora Este é o tal do mula Zika conseguiu três sabonetes. Mostra aí, Zika. Dois, três sabonetes. Então, o Zika conseguiu desempatar. Vamos ver o resultado agora do Fernandinho. Vamos aí no já, hein? Ô, Valen, pegar sabonete não dá na mão dele, não. Não posso ter peixe comigo, não. No já, hein? Um, dois, três e valemos. Bora. Não, defende, pô. Derrubou, derrubou o kill. Bora, bora, Fernandinho. Vovó, você vai estar no meio, hein? Bora, Fernandinho. Quinze segundos, falta quinze segundos. Bora. Bora, garoto. Bora, Fernandinho. Bora, Fernandinho. Defende. Conseguiu terceiro. Terceiro, bora. Três segundos. Dois, um. Acabou, acabou. Galera, então chegamos ao final desse vídeo. Mas que isso, Valvó, você arrumou muito neta. Tá precisando de mais três, não vai fazer o branco de neta. Como houve um empate técnico, né? A gente ia dar uma premiação no final, mas é melhor a gente deixar pra parte dois. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar. E o principal, seguir a Galera em todas as redes sociais. Curte, compartilha, até as Galera aqui e essas... É isso. É isso.